E aí pessoal, vamos trocando aqui os pneus, colocando aqui o Fairston F700 Fights, pneu muito bom da Fairston aí, pelo que indica, aqui o desenho dele também é bom, o que está aqui, já jogou a etiqueta fora, nós vamos ver aqui, né, esse aqui no caso é 1955515, né, e vamos estar colocando aí na traseira, é os pneus tão novos, os que estavam na traseira, porém, como esse aqui é mais novo que eu vou estar colocando agora, eu vou estar colocando na traseira, e o outro, os dois vai para a dianteira, agora, e esse aqui, já está fazendo a troca ali, e o menino fazendo a montagem aqui, ó, está na roda, animais, e aí esse aqui vai para o step, né, olha aqui a medida, esse aqui é o barulho, olha aí, barulho, para agulhas, olha aqui, olha aqui, já está quase, né, né, a montagem é ligeira, viu, rapidão, pronto, aqui, o que é que vocês verem a etiqueta aqui, Fairston F700 195551585H, né, a classificação dele é, né, de consumo, e na chuva C, não é ruim não, é bom, aqui o barulho que o bicho faz é 72, está na média, mais daqui já não é bom, tá, 72 é bom, 70 é filé, 69 é top, 72 na média, o pneu mais em conta que eu encontrei, o dinheiro, esse pneu é 370 reais, aqui eu estou dividindo em quatro vezes, ficou 400, está bom demais, eu acabei de ver o Pirelli ali, o Pirelli era 490, aí não tem condição, né, aí vamos deixar, beleza, vamos lá, vamos na montagem, e aí eu estava com esse pneu quebra galho aqui, que eu até coloquei hoje, e eu mexi hoje nesse pneu, rapaz, era só para quebrar o galho, aí eu resolvi, falei, não, está muito gasto, esse é o Fairston F600, viu, esse é o F600, agora o carro vai ficar com todo o Fairston, né, ele está escuro aqui, pronto, aí, F600, esse aqui é só duas linhas aqui, o outro é três, é, mas vai ficar filé, vai ficar topzão, eu estou aqui na Fimpão Pneus, hein, eu, Nápoles, vamos ver aqui, aqui a placa da bichinha aqui, ó, se vocês quiserem, tá, Fimpão Pneus, eu, Nápoles, fica logo na BR-101, anexo, e aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, esse aqui eu tirei, o meu maior problema nesse pneu foi isso aqui, ó, essa barriga que o meu pneu aqui criou, tá, que eu fui fazer um conserto nele, tem aí um vídeo aí eu falando, né, só que aí ficou muito ruim, eu perdi a confiança nesse pneu, tanto ele fez barriga aqui, como está fazendo barriga aqui também, então não está nada de confiança, então eu vou tirar fora esse aqui, eu vou jogar fora, né, e vou colocar o outro, que estava rodando do lado esquerdo, né, que é, tem, a borracha está boa e é um pneu que não tem nenhum defeito, beleza, vai ficar show de bola. e aí mostrar aqui como é que ele ficou montadinho aqui ó quanto é bonito rapaz, que leve, recomendo aí o pneu aí custo-benefício muito top mesmo, custo-benefício top, um pneu nacional mais barato que eu encontrei o F700 da Fars, topzão, ficou até bonito, bem fundo aqui ó, dá quase a metade de um dedo muito top aí, ficou show hein, custo-benefício e pneu nacional né pode colocar aqui, é show o outro ali já tá na dianteira, tudo certinho, show de bola é isso aí hein, vai ficar legal gente, o que a gente não pode tá economizando, tô suado aqui tá suado hein, quem não pode tá economizando é a insegurança tá, eu fiquei agoniado com aquele pneu ali que tinha acertado, deu certo né, então a segurança aí não dá pra tá dando bobeira com ela né, então vamos fazer a coisa certa aí pra não dar um prejuízo maior show de bola, não tá terminando a montagem ali montadinha, vai baixar agora pra dar o reaperto aí ó depois depois montou, ficou mais bonito do que o outro ali não dá pra 거야, mas, tá disponível tem 발� Isso aí pessoal Tudo montadinho O step também montadinho Show de bola hein Fica a dica aí no pneu Qualquer dúvida aí a gente faz outro vídeo Mostra pra vocês viu Aí vamos ver aqui o ametragem dele agora Que vai fazer né Vou marcar aí No futuro a gente faz outro vídeo aí pra ficar legal Valeu, um abraço Diz aí A cidade De onde você tá assistindo esse vídeo Se você gostou e tal Fala pra gente aí pra ficar sabendo até onde tá alcançando Os vídeos aí, beleza? Um abraço aí, obrigado, fica com Deus aí Até mais